O Supremo Tribunal Federal tirou do juiz Sérgio Moro o processo do chamado quadrilhão do PMDB da Câmara, mas manteve a investigação na primeira instância. Por maioria, os ministros decidiram tirar de Moro a investigação contra os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-assessor especial de Temer, Rodrigo Rocha Loures. Os políticos foram denunciados, juntos com Michel Temer, pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Segundo a denúncia, o grupo do PMDB da Câmara recolheu propina em diversos órgãos e teria desviado mais de 587 milhões de reais. No caso do presidente, a investigação fica suspensa até o fim do mandato presidencial por decisão da Câmara. Dos outros três políticos, o inquérito segue para a Justiça Federal em Brasília, comandada pelo juiz Valisneide Souza Oliveira. Eles vão responder por organização criminosa. No STF, prevaleceu o entendimento de que o caso não tem conexão com o esquema de corrupção investigado na Petrobras, foco da Lava Jato no Paraná. E durante o julgamento, o ministro Gilmar Mendes voltou a criticar a atuação de Rodrigo Janot. O que nós estamos vendo aqui, na verdade, é a descrição de um grande caos. De um grande caos. Uma grande bagunça. Uma grande bagunça. Serviço mal feito, apressado, corte e cola com as contradições que foram aí apontadas. É disso que nós estamos falando. Isso é vexaminoso para o tribunal. Já o ministro Luiz Roberto Barroso rebateu. Eu gostaria de dizer que eu ouvi o áudio. Tem que manter isso aí, viu? Eu quero dizer que eu vi a fita. Eu vi a mala de dinheiro. Eu vi a corridinha na televisão. Eu li o depoimento de Youssef. Eu li o depoimento de Funaro. Portanto, nós vivemos uma tragédia brasileira. Eu não acho que há uma investigação irresponsável. Eu acho que há um país que se perdeu pelo caminho. Naturalizou as coisas erradas. E nós temos o dever de enfrentar isso. Diante da divergência, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, afirmou que a corte não aceita a corrupção. Por nenhum de nós não partilha de nenhum tipo de atitude ou de conivência ou nem de longe de querer que o Brasil seja um país de corrupção. E toda corrupção tem que ser punida porque é crime.